porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, olha só e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos quer servos, quer livres e todos temos bebido do mesmo espírito vocês prestaram atenção a forma que eu li a forma que eu fui enfatizando cada versículo para mim não existe maior prova bíblica da necessidade de congregarmos por quê? porque você não tem todos os dons e nem todos os ministérios não opera em você todos os dons e todos os ministérios você não tem como ser uma igreja sozinha porque você não opera em você tudo, certo? então ali é a maior prova da necessidade da congregação nessa demonstração do apóstolo Paulo que nós somos o corpo igreja de Cristo por quê? porque tudo isso que nós lemos são as ferramentas de Deus para edificação do corpo dele, da igreja tudo que nós lemos nesse texto são as ferramentas de edificação e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente por exemplo, você não é mestre, evangelista, pastor você não é profeta você não tem tudo ou seja, você precisa do outro que tem para ser edificado então, só por este fato e por esta base já me dá o entendimento que eu preciso estar com outros e conviver com outros eu não posso ser igreja sozinho e não tenho uma edificação eficaz se eu viver sozinho então isso é uma base de congregar a base maior pra mim Hebreus vai falar que é necessário congregar a Bíblia nos dá uma noção de congregar E aí